E quando o assunto é lâmina, muita gente me pergunta sobre as lâminas chinesas. E aí, será que vale a pena? Hoje, aqui no canal da Bravo Expedições, Bravo01 vai falar um pouquinho da experiência que eu tive com algumas lâminas dessas que a gente encontra aqui no mercado, entre R$35,00 até a casa dos R$150,00. Depois da vinheta, lâmina chinesa. Será que vale? Montanha! Saudações a todos os bravos. Seja muito bem-vindo aqui ao canal da Bravo Expedições, Montanha. E depois de muito tempo, vários, vários inscritos e aqueles que também não são inscritos aqui no canal, deixam perguntas não só aqui na plataforma do YouTube, como também lá no meu direct do Instagram sobre as lâminas chinesas. Será que vale? 01, aquela lâmina lá daquela loja chinesa, vale a pena? E eu resolvi falar um pouquinho sobre lâminas chinesas. Não é nenhum tipo de novidade para ninguém que eu produzo, na maioria das vezes, as minhas próprias lâminas. Eu curto muito as lâminas artesanais. De maneira geral, a maioria dos sobrevivencialistas, preparadores, militares, preferem as lâminas artesanais ou as lâminas renomadas como o Imbel, Facas da Sog e vários outros nomes. Se nós fôssemos falar sobre isso aqui, esse vídeo teria aí muito, muito, muito tempo para poder falar um pouquinho sobre as lâminas. Mas eu resolvi trazer para vocês, eu também tenho uma lâmina chinesa. Eu já expus aqui uma vez, na verdade uma ou duas, a minha coleção de lâmina e entre elas também tem alguma coisa. Eu tenho uma lâmina aqui de tudo quanto é modelo. Pode ficar tranquilo que já já eu vou apresentar uma por uma para você. E aí, será que vale a pena? Dentro do que se apresenta aqui no mercado, existe uma menos pior? Sei lá se existe uma menos ruim. Enfim, então é isso que o Bravo 01 trouxe para você. Se você caiu de paraquedas aqui no canal, eu sou o Bravo 01. O cara que é o responsável em trazer um pouquinho de bizu, aprender um pouquinho com você, falar um pouquinho de expedição, de assunto militar, entre várias outras coisas que abordam aí a nossa vida de sobrevivência. E aí, será que rola? Então vamos entender um pouquinho, vamos explodir aqui em cima da mesa esse monte de lâminas chinesas. E no final eu dou a minha opinião. Montanha! Vou expor para vocês aqui então sobre os exemplares aqui de lâminas chinesas, que são os modelos pelos quais eu mais recebo aqui perguntas se vale a pena ou não. Primeiro de tudo, essa lâmina aqui é uma lâmina artesanal, aqui da Bravo. Então assim, não tem como comparar uma brutalidade dessa com uma lâmina chinesa. Então, o objetivo do vídeo não é comparativo entre uma lâmina de aço carbono, uma lâmina artesanal e as famosas chinesas. Um dos primeiros modelos que eu adquiri aqui foi esse modelo aqui. Eu confesso que eu comprei esse modelo com o olho e não com a qualidade. Num primeiro momento, quando se olha assim, é uma faquinha bem legal. Eu gosto muito de utilizar esse tipo de lâmina aqui, até mesmo em casa, para churrasco. E essas lâminas, elas seguem geralmente o mesmo padrão. São lâminas bonitas, tem um bom visual, um designer legal. A maioria delas em bainha de polímero. Então eu curto muito essas bainhas aqui, elas são bem úteis. Algumas vezes eu utilizo facas de qualidade em bainhas de plástico ABS, das que vêm em lâmina chinesa, tá? Essa lâmina aqui, qual é o grande problema dela? O aço dela, que na maioria das vezes aí, eles chamam de aço inox 420, algumas até no 440. Mas o maior problema, ao meu ver, é que a lâmina, ela não é uma lâmina que nós chamamos de full tang ou full tang. Ela é uma lâmina de espiga, que na maioria das vezes ela para por aqui e não funciona mais. Então se você fizer o teste do ímã, você verá que o ímã não adere aqui atrás, em algumas dessas lâminas, o que provavelmente nos demonstra a fragilidade da lâmina. Se você for utilizar uma lâmina desse modelo como uma lâmina de sobrevivência, por exemplo, numa técnica de batone, onde você consegue com uma outra madeira bater em cima da faca, você vai ficar sem o cabo. E o teste que você pode aplicar é pegar um ímã, um ímã qualquer, e ver em qual região da lâmina que ela tem aderência. Aqui, ó, eu sinto a aderência aqui. Aqui atrás já não tem. Então não é uma lâmina com a espiga até o final. Não te aconselho utilizar uma lâmina dessa, dependendo aí da sua segurança, como lâmina de sobrevivência. Deixa como uma faca de churrasco ou algo parecido. A segunda faca que eu adquiri da categoria das chinesas foi esse modelo de lâmina, que num primeiro momento ela me encantou pelo tamanho. Eu tenho um modelo bastante semelhante, que é o modelo da Gerber, que é uma faca utilizada pelos fuzileiros. E essa lâmina aqui me chamou bastante atenção pelo tamanho. E, é claro, também pelo preço. Você encontra dessa lâmina aqui hoje, aqui no mercado nacional, em torno aí de 40 reais. É uma lâmina muito útil, ela pega um bom fio, apesar de não gerar muita aderência. Mas só para o seu entendimento, essa lâmina aqui, com pouquíssimo uso em processão de alimento, você já vai perceber aqui, ó, que a lâmina simplesmente descolou do cabo. E eu precisei recolar essa lâmina aqui com cola epóxi. Então, eu acredito que uma lâmina dessa para pesca, para processar alimento em casa, teria até uma boa serventia. Para o mato, eu já não aconselho tanto, porque você provavelmente ficaria na mão com ela. Pelo preço, vale a pena tê-la. Vem também com uma bainha de polímero, bem interessante. Eu passei aqui um paracorde. Me agradou um pouco, mas não dá para confiar. Eu depois encontrei aqui no mercado também, uma lâmina já um pouquinho mais parruda, mas seguindo aí o mesmo princípio. Esse princípio de bainha em plástico, em ABS. E essa daqui, ela já é um pouco mais interessante, porque ela possui aqui na sua bainha, dois acessórios. Uma tchaira, para fazer a fiação, ela está bem rígida. Está aqui, uma tchaira. E aqui do outro lado, ela possui uma pederneira junto com um apito. Você encontra essa lâmina aqui hoje, talvez aí na casa de R$60,00 em média. Também vem com uma bússola botão, mas eu optei em colocar um paracorde. Essa já é uma lâmina um pouquinho maior do que aquele outro modelo. Eu também fiz um desbaste nela aqui, com a lima, para arriscar a pederneira. Essa ainda não foi colada, mas só de você perceber que a estrutura dela é vazada, já dá para entender que a lâmina termina aqui e a espiga provavelmente vem até aqui. Porque no teste do ímã, Aqui já não tem mais nenhuma aderência. Então, seria provavelmente a mesma estrutura dessa lâmina, porém um pouquinho maior. É uma perna, é uma lâmina bonita, um cabo de borracha, um tamanho que me agrada bastante, mas também não acho que seria um bom investimento. E para finalizar aqui as lâminas chinesas, uma lâmina que me chamou muito a atenção, ela não vem com esse acabamento aqui, esse aqui é o que coloquei fazendo teste, para possíveis futuras bainhas. Essa aqui é uma réplica da lâmina da Gerber, esse modelo aqui, o Strong Arm, é um modelo chinês, mas que eu achei ela uma lâmina bastante funcional. Para começar pela bainha, essa bainha você consegue desmontar e utilizar ela de diversas formas. Se você curtir, eu posso fazer um vídeo específico sobre essa lâmina aqui, mostrando tudo aquilo que ela tem, mas o objetivo hoje é fazer uma abordagem aqui mais sintetizada. É uma bainha bem eficiente, tem um tamanho bem legal, você consegue aqui fazer, desembainhar a faca com apenas uma das mãos, e está aqui o modelo da lâmina. Se você reparar, ela já é uma lâmina um pouquinho mais espessa do que as demais. Se eu for comparar com esse modelo aqui, ela já tem uma boa diferença, chegando aqui aos 4 milímetros aqui em cima, tem um parcial flat, tem um serrilhado aqui, e ela vem com um fio muito bom. E para minha surpresa, quando eu vi aqui esse scroll crusher aqui, esse quebra crânio de metal, eu cheguei a achar que ele fosse embutido, mas não. Depois de alguns testes, eu identifiquei que realmente, essa lâmina aqui, ó, ela é full tang, então, a chapa de aço dela, percorre todo o corpo dessa lâmina. Se eu tivesse que escolher hoje, uma chinesinha, essa daqui seria a minha escolha. Você encontra essa lâmina aqui hoje, no mercado nacional, em torno aí de até 150 reais, o que não deixa de ser um bom investimento, mediante as lâminas artesanais, que são lâminas caras, mas eu achei essa lâmina aqui, uma lâmina bem funcional, bem bacana, de um tamanho bem bom. Se você curtiu esse vídeo aqui, e gostaria que eu apresentasse, uma dessas lâminas chinesas, aqui, com um pouquinho mais, é, um pouco mais profundo, falando sobre o tipo de corte, sobre bainha, deixa aqui embaixo nos comentários, que Bravo01, tenta trazer o vídeo aqui na plataforma, para você que é assinante, para você que está sempre visitando o canal. Um forte abraço a todos vocês, até o próximo vídeo. Montanha! E aí E aí E aí E aí